Assim na terra como no céu, do pão nosso de cada dia nos vai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em gritação, mas lidarás do mal. Amém. A gente agradece toda a cor aqui do Gila Pérez. Gila Pérez, Deus, obrigada aí pelo apoio, o aninho, né? Se vê que tem a gravação pra gente, se agradece o coração pelo nosso trabalho. Em nome da paróquia, em nome da paróquia, vamos dizer, Capela São Júlio Estabeu, obrigada, gente, a toda a comunidade, que Deus abençoe a todos vocês, e tudo próximo ano, se Deus quiser, está a gente aqui de novo. Obrigada. Obrigada. Obrigada.